É muito interessante. É, é mesmo. Ah, é, lembrei. Pega essa pasta pra mim. Você tem que ver isso. Eu estou trabalhando em uma coisa aqui, fazendo consultoria, sabe? Ajudando em um caso pra polícia. Coloca ali. Coloca o DVD ali. O que é isso? Isso, não, é um cadáver, né? Não, não, não. Não é nada disso, não. Esses caras, é sério, precisam ver isso. É ótimo. Pronto? Olha esse cara. Hein? Isso, olha. Esse, meus amigos, é o inimigo público número um de Albuquerque. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso?